Você sabe como funciona o antiácido? De onde vem a queimação no estômago depois de comermos aquele pratão de feijoada? E como se livrar daquele cheirinho ruim que a gente fica depois de fazer exercício físico? Você sabe o que todas essas perguntas tem em comum? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos falar sobre reações de neutralização. Em todas essas situações nós temos uma substância ácida e uma substância alcalina. E o que nós pretendemos fazer é justamente isso, uma reação de neutralização entre elas. Durante a digestão o nosso estômago produz o ácido clorídrico que é o que provoca aquela sensação de azia quando em excesso. Uma das soluções que a gente pensa quando a gente tem uma azia é fazer o que? Tomar direto um antiácido. E esse antiácido vai fazer justamente esse papel de neutralizar a solução. No caso do cheiro desagradável do suor é a mesma coisa. Os ácidos carboxílicos que as bactérias produzem vão dar essa sensação. E alguns desodorantes possuem vários compostos químicos que vão ajudar a neutralizar esses ácidos carboxílicos e, portanto, sumir com o cheiro. Mas, afinal, como é que funciona tudo isso? Um ácido nada mais é do que um íon H⁺ e um ânion negativo que faça par com ele. Já a base é o contrário. Ela tem um íon OH⁻, que é a hidroxila, e um outro íon positivo que faça par com ela. E eu não sei se vocês já sacaram o que vai acontecer aqui, mas a gente está juntando um OH com um H. Quando a gente junta um oxigênio e dois hidrogênios, nós vamos formar água. Quando a gente junta cada um desses caras em água, eles vão interferir na medida de pH dessa solução. Mas, afinal, o que é esse tal desse pH? De um modo geral, a escala de pH é uma escala que vai de 1 até 14 e é a medida de hidrogênios livres, aquele H⁺ que a gente tinha conversado, lembra? Que estão livres na água. E quanto mais hidrogênios H⁺ livres a gente tiver na nossa solução, menor é o pH. E quanto menor o número de hidrogênios livres, maior é o pH. E a reação de neutralização é exatamente isso. A gente está mexendo no número de hidrogênios livres da água. Se a gente tem um pH muito baixo, a gente tende a fazer esse pH subir. E se a gente tem um pH muito alto, a gente tende a fazer esse pH descer. E já que para que ela fique neutra, ela tem que chegar a um pH de valor 7, como que a gente sabe exatamente quando está chegando nesse pH? É agora que vão entrar em ação os indicadores de pH. O indicador nada mais é do que uma substância que vai mudar de cor quando ela estiver em solução e chegar em um determinado pH. Existem vários indicadores sintéticos, como o azul de bromotimol e a fenofetaleína. Mas o que muita gente não sabe é que existem também vários indicadores naturais. O repolho roxo é um excelente exemplo. Nas folhas dele existe uma substância chamada antocianina, que é também o que vai dar coloração roxa e azul para muitas flores, como por exemplo as azaleias. Mas e a concentração? Como que a gente calcula? A unidade mais comum que a gente usa para calcular a concentração é a de mols por litro. Ou seja, a quantidade de mols por litro de água. É essa unidade de mols por litro que nós vamos usar para calcular nos nossos experimentos. Inclusive para calcular a concentração de H⁺ e de OH⁻ que a gente tinha comentado. Ou seja, de uma maneira bem simples, a gente pode falar que nós vamos usar 1 mol de H⁺ para neutralizar 1 mol de OH⁻ em uma neutralização de ácido e base. E tem ainda mais uma coisa que a gente pode comentar quando está falando de soluções ácido e base, que é o tipo de solução que a gente chama de solução tampão. Esse tipo de solução é muito importante, por exemplo, em meios biológicos, como por exemplo o nosso sangue. Esse tipo de solução tampão é capaz de segurar a mudança muito brusca de pH quando a gente adiciona ou muito ácido muito forte ou uma base muito forte. E agora que você já entendeu como funciona uma reação de neutralização, o que acontece com os H⁺ e os OH⁻ quando eles estão colocados em solução, está na hora da gente partir para a prática. O que a gente vai fazer é uma reação de titulação. Mas esse é o assunto para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau!